Isaac Valadão, o filho de Ana Paula Valadão, tem recebido julgamentos por ter risquinhos nas sobrancelhas. Internautas perguntaram a opinião de seu tio André Valadão sobre o que ele achava desse estilo. Veja só. O que você acha de risquinho nas sobrancelhas? Modinha. Modinha. Uns fazem, outros não fazem. Uns fazem direito, outros fazem errado. Modinha. A opinião do público ficou bem dividida entre os que acham que é apenas moda e estilo e os que acham que não devemos imitar costumes do mundo. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião aqui nos comentários.